Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, quero apresentar para vocês a necessidade do microfone que vocês estão gravando. Bom, isso aqui é uma programação feita pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. A Silvia, que é da Direção Estadual, ficou encarregada de organizar essa agenda e essa agenda é uma agenda oficial do PT, dialogando com os municípios aqui da região, com lideranças partidárias, vereadores da sociedade civil. E nós, deputados estaduais, somos 14 atualmente. Éramos 24. Perdemos 10 deputados estaduais do PT, da mesma forma que nós perdemos um número expressivo de deputados federais. E trabalhamos com o cenário de, infelizmente, perdermos uma representação nossa de vereadores nas eleições principais do ano que vem. E é preciso, então, que nós façamos um debate sobre o que tem acontecido com o nosso partido, as dificuldades que enfrentamos e também os méritos que temos. Quando nós, deputados estaduais, somos escalados para comparecer a cada uma das macro-regiões, nós aproveitamos para desenvolver uma agenda paralela. Portanto, além da agenda oficial, hoje eu estive bem cedo em Brodowski com o prefeito e discutindo com o pessoal que está aderindo ao PAA, que é o plano de aquisição de alimentos, depois nós fomos para Batatais, onde eu fui entrevistado por mais de 30 minutos pela TV Educadora. E depois nós fomos para um assentamento em Restinga, discutir com um grande grupo de assentados, com três associações, o problema da reforma agrária, as alternativas que se tem de programas federais, em que pese a dificuldade econômica que nós estamos enfrentando agora, e a dificuldade na relação com o governo estadual, sobretudo com o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. E ali eu disse a eles, como havia debatido também lá na TV Educadora, que eu coordeno uma frente parlamentar, que é a frente em defesa dos institutos públicos e pesquisas e as fundações públicas do Estado de São Paulo, que não se confundem com as chamadas fundações de apoio, que são as fundações privadas. E nós estamos desencadeando agora, na Assembleia Legislativa, uma outra frente parlamentar, que é em defesa das universidades públicas do Estado de São Paulo, pegando tanto as universidades federais, que estão no Estado de São Paulo, como também universidades estaduais, que são três, e uma ou outra faculdade pública municipal, e elas existem. E nós vamos aproveitar, então, essa frente parlamentar para discutir, inclusive, a situação dos hospitais universitários. Por quê? Porque há todo um debate sendo feito desde Brasília, em que, quando o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi o ministro da Educação, ele criou uma empresa, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e a gestão dos hospitais federais, vem sendo passada para essa empresa brasileira. Já no âmbito do governo do Estado, há uma vinculação das três universidades estaduais com a arrecadação do ICMS, e todos aqui sabem que já há muito tempo, São Paulo deixou de ser a locomotiva do país. São Paulo, que já chegou a responder por 38% do PIB, hoje responde por algo em torno de 26% do PIB. E não é verdade aquilo que os tucanos têm dito, que a dificuldade que nós enfrentamos hoje em São Paulo, decorre da crise econômica, financeira, de responsabilidade dos nossos governos em âmbito federal. Há muito tempo, São Paulo vem perdendo energia, capacidade de gerar alternativas de trabalho, renda, riqueza, e em decorrência, vem perdendo posições, tanto na região sudeste, como também, quando comparado com as regiões norte, nordeste e, inclusive, centro-oeste do país. Ou seja, nós precisamos entender o que é que está acontecendo com o Estado de São Paulo. E por que ele está perdendo energia, e por que a gente não consegue mostrar para o conjunto da população a responsabilidade que eles têm. E aos poucos vai ficando cada vez mais claro que a alternativa do PSDB para disputar a presidência da República conosco em 2018, passa por São Paulo e passa pelo Geraldo Alckmin. É ilusão nós ficarmos perdendo tempo para discutir qual é o papel do Aécio Neves e de Minas Gerais nesse processo. É por São Paulo. E em São Paulo eles estão fazendo hoje um laboratório do que eles pretendem levar para o projeto nacional do PSDB para disputar a presidência da República. Está claro que, entre eles, há divergências também, se é o caso de esperar 2018. Este setor que se articula com o Geraldo Alckmin trabalha na perspectiva de fragilizar a Dilma, de tirar representatividade do seu governo, de diminuir a sua capacidade de operar políticas e de fazer com que a Dilma chegue fragilizada ao final do governo. Mas, para o Alckmin, interessa poder governar mais três anos, três anos e meio, utilizando o potencial econômico que há em São Paulo, em que pese essa tendência de queda da economia em São Paulo, para ele projetar nacionalmente o que vem a ser a sua proposta para a disputa presidencial. Já, por exemplo, o pessoal de Minas trabalha com uma outra perspectiva, que é a perspectiva da interrupção de um mandato conquistado legitimamente nas urnas. Acho que nós estamos entendendo aqui, certo? A proposta de golpe, a proposta de amputar o mandato, a proposta de apiar a Dilma do poder, a proposta de tirar legitimidade da votação que ela teve, dos três milhões a mais de votos que ela teve em relação ao Alessio no segundo turno, está acasado mais a tentativa do Alessio e desse grupo que vem de Minas de tentar se articular com o que há de mais conservador no Congresso Nacional, inclusive com o Eduardo Cunha, para tentar inviabilizar a permanência da Dilma no governo. Ou seja, nove meses depois de ela ter tomado posse, eles já querem dizer que a eleição foi legítima, que ela foi conquistada com dinheiro sujo, que é dinheiro de propina que financiou a campanha da Dilma e que, portanto, a Dilma não poderia estar onde está. É isso que eles estão tentando fazer. A questão é saber se nós vamos reagir e de que maneira nós vamos reagir. Que nós cometemos erros, também não há dúvida. Recentemente nós tivemos uma reunião, a convite do presidente Lula, e toda a bancada estadual do PT esteve no Instituto da Cidadania, e ali nós conversamos com muita franqueza, e esta era a condição da reunião que nós fizemos lá, por que chegamos aonde chegamos? Quais foram os erros que nós cometemos? Por que nós perdemos o mais importante, que é a credibilidade? O mais importante que nós perdemos foi a credibilidade. Antes, quando você tinha um companheiro do PT subindo num caixotinho e fazendo discurso em praça pública, num calçadão, as pessoas ficavam em volta tentando entender o que é que nós estávamos dizendo, e se estava alguém do PT lá, certamente alguma coisa importante estava sendo dita. Hoje, se um companheiro do PT sai com a camiseta, sai com a estrela, é hostilizado. Só que a grande maioria do partido não tem responsabilidade nesses erros, não cometeu esses erros, e talvez o grande erro nosso tenha sido não enfrentar internamente ao partido o debate sobre os equívocos que cometemos, que acabaram levando o PT a ficar muito parecido com os partidos que a gente sempre questionou. Então, quando a gente vem hoje para cada uma das regiões, e nós estamos aqui, entendo, numa reunião interna, não acho que isso aqui deve estar sendo colocado a público, acho que isso aqui é uma gravação para uso interno nosso, não é isso? Sem a presença de imprensa. Aqui é para a gente conversar com muita franqueza sobre a importância que nós temos, qual foi o papel do Partido dos Trabalhadores na transição da ditadura militar, na construção de políticas para a redução da desigualdade, para a inclusão social, para trazer novos valores e projetos e programas que foram extremamente bem-sucedidos nos dois governos do Lula e, com dificuldade, já no primeiro governo da Dilma e mais acentuado agora no segundo governo, e que não decorre apenas a nossa vontade maior ou menor de acertar, mas nós temos um quadro internacional que afeta a nossa capacidade de resposta e é preciso reconhecer que se nós trabalhamos no período anterior com uma expectativa de crescimento do produto interno bruto de 5% ou 6% ao ano, a verdade é que nós estamos hoje num momento de estagnação. Nós estamos em recessão. Com todo o ajuste fiscal que está sendo proposto nesse momento, qual é a tentativa? É que a gente tenha um superávit de 0,7% no ano que vem. Ou seja, o ajuste fiscal está orientado para a perspectiva de nós termos um superávit de 0,7% em 2016. Entretanto, a estratégia adotada em face desse quadro econômico internacional e de uma situação dada internamente ao país tem levado a muitas controvérsias, inclusive entre nós, na relação com o campo sindical, com as centrais sindicais, inclusive com aquela que nós temos maior proximidade que a central única dos trabalhadores. Eu não sei se as companheiras, os companheiros recebem os materiais produzidos pela Fundação Perseu Abramo. Recentemente, a Fundação Perseu Abramo, eu digo que há uma semana, produziu um material muito interessante, mostrando que há três correntes hoje em disputa para pensar o futuro do nosso país. A primeira está claramente vinculada ao ideal neoliberal, em que o ajuste fiscal se coloca numa perspectiva de menos Estado, de mais mercado, de incentivar a iniciativa individual em detrimento de uma ação coletiva e dizendo que, naturalmente, o Brasil consegue se ajustar diante desse cenário que é difícil e eles são obrigados a um cunho redistributivo como nós sempre fizemos. Há um segundo grupo que está, inclusive, muito próximo de todos nós, que é um grupo que defende e é caracterizado como sendo um novo desenvolvimentismo, que tem a perspectiva de aproveitar esta mudança do valor do real em face do dólar, essa desvalorização do real para aumentar a nossa capacidade de exportação. Ou seja, um dólar valorizado faria com que nós pudéssemos aumentar a nossa exportação e isso, de alguma maneira, poderia compensar aquilo que nós estamos perdendo em termos de aquecimento do mercado interno. Todo mundo aqui tem claro que um grande mérito tido durante as gestões do Lula foi o quê? Acreditar que a redistribuição de renda valorizando o salário mínimo em termos de poder real de compra, instituindo políticas como é o caso do Bolsa Família e outras que foram acusadas pelos nossos adversários como sendo políticas paternalistas, fisiológicas, equivocadas por estar distribuindo rendas sem criar investimentos de infraestrutura, elas não teriam fôlego longo e, portanto, era uma ilusão, isso criaria uma bolha de consumo, mas que não se sustentaria por muito tempo. O fato é que adotando esse tipo de política nós conseguimos tirar milhões de brasileiros da situação de miséria, nós conseguimos fazer com que essas pessoas ascendessem socialmente, que essas pessoas passassem a consumir produtos de primeira necessidade para a sua própria alimentação, que essas pessoas pudessem acessar produtos que até então não tinham alternativa, como a questão da linha branca, de geladeira, fogão, micro-ondas e assim por diante. E essas pessoas passaram a ter a oportunidade inclusive de colocar os seus filhos na escola, aumentar o nível de escolaridade e gerar inclusive o surgimento de uma nova o quê? Durante muito tempo se falou de uma nova classe média e o André Singer discutiu claramente conosco que não se trata de uma nova classe média, se trata de uma nova classe trabalhadora. e nós nos iludimos nos oito anos do governo Lula e nos primeiros quatro anos do governo Dilma achando que bastava esse pessoal ascender socialmente pelo consumo para esse pessoal criar um vínculo, uma identidade política conosco. A grande maioria desse pessoal que subiu na escala social acha que subiu por méritos pessoais, individuais, não vê nas políticas públicas adotadas pelo Partido dos Trabalhadores como sendo algo que foi relevante para que essas pessoas pudessem melhorar a sua condição de vida e de cidadania. E nós não fizemos a disputa do projeto político, nós não fizemos a disputa ideológica, nós não dissemos que aquilo que nós fizemos foi resultante de opções políticas, ideológicas e que nós poderíamos ter agido de uma outra maneira. e que ao fazermos aquilo nós estávamos acreditando na possibilidade da sociedade evoluir, dessas pessoas evoluírem também na sua possibilidade de gerar renda, ter oportunidade de emprego com carteira assinada no mercado formal de trabalho, mas que para isso era preciso que as pessoas se organizassem em sindicato, em central sindical, que partido político é importante, que partido com programa é necessário e que o projeto político nosso difere, por exemplo, do projeto do PSDB. Nós não fizemos isso, nós achamos que isso aconteceria naturalmente. E hoje somos acusados por setores que dizem que nós erramos na mão, que nós avançamos demais nessas políticas redistributivas, acreditando que o crescimento do PIB continuaria sendo da ordem de 3, 4, 5% ao ano e essa já não é mais a realidade do país. E a dúvida que se tem hoje é a seguinte, aquele crescimento que foi possível no período anterior, ele é sustentável nesse quadro de crise econômica mundial em que nós estamos vendo esses fenômenos migratórios absurdos em outros países da Europa, extremamente pautados pela xenofobia, pelo preconceito, pelo ódio, pela insensibilidade. Nós que somos um partido socialista, temos uma perspectiva de uma sociedade diferente ou achamos que essas políticas simplesmente estão voltadas às pessoas se alimentarem melhor, terem um emprego com carteira assinada, terem acesso a oportunidade de renda, trabalho, dentro de um governo como o nosso. Então, vem aí uma terceira corrente. Eu falei de uma primeira, de cunho mais neoliberal, mais conservadora, do Estado mínimo e da valorização do mercado. Eu falei de uma segunda que trabalha dentro da ideia do ajuste fiscal com a desvalorização do real, com o aumento da taxa de juros, com uma mudança maquinada em relação ao que nós fizemos no período anterior, que foi reduzir progressivamente a taxa de juros, Selic, e enfrentar o mercado, e enfrentar, inclusive, o setor financeiro, coisa que historicamente não foi feita no país e que agora, em decorrência da situação que está criada, nós somos obrigados a aumentar novamente e progressivamente a taxa de juros com tudo que nós sabemos que isso implica em termos de inibição do setor econômico produtivo. A terceira alternativa, pessoal, é baseada naquela ideia de que nós precisamos, de alguma forma, encontrar dinheiro para retomar os investimentos. e que nós não podemos romper os compromissos que nós assumimos com a classe trabalhadora, com os setores populares, quanto da campanha da Dilma. Não é possível nós fazermos propostas em praça pública dizendo que a gente não mexeria com o direito dos trabalhadores, nem que a vaca tussa, e, em decorrência de um quadro econômico extremamente difícil, a gente se vê obrigado a rever direitos. Então, se é preciso fazer o ajuste fiscal, que a gente abra um diálogo com os setores organizados da sociedade, com os sindicatos, centrais sindicais, movimentos dos trabalhadores sem terra e assim por diante, para pactuar entre nós o quanto de ajuste é necessário ser feito, porque é inevitável que se faça, e, por outro lado, onde nós vamos buscar recursos para retomar algum nível de investimento que crie a expectativa de uma mudança nesse cenário econômico. Todos nós temos clareza que a economia no Brasil não vai mudar no estalar de dedos. Nós temos que nos preparar para uma transição de um ano, um ano e meio, na melhor das hipóteses, em que o Brasil vai voltar a crescer. Essa é a nossa expectativa. Entretanto, como nós vamos enfrentar esse um ano e meio, inclusive com uma eleição municipal pela frente, num quadro em que a economia não estará recuperada e que as pessoas ainda estarão inseguras quanto ao seu futuro e se de fato nós temos uma proposta que seja consistente e que garanta a retomada desses projetos sociais numa outra escala. Nesse momento, é inevitável que haja cortes. Nesse momento, é inevitável que haja congelamento contingenciamento de verbas, inclusive atingindo a área da saúde, atingindo a área da educação e atingindo outras áreas de políticas essenciais. Então, se nós vínhamos um crescente de aplicação de recursos, inclusive com esses projetos que foram fundamentais para ter marcado um perfil de governo do PT com o Lula e com a Dilma, nós vamos continuar fazendo isso mais num ritmo menor do que nós tínhamos no momento anterior. acho que isso está claro. Nós não vamos poder expandir esses programas como nós gostaríamos e nós vamos ter que tomar decisões que nem sempre vão ser agradáveis e simpáticas, inclusive para esses setores populares que foram fundamentais para que a Dilma se reelegesse. E aí, qual é o pacto possível que nós podemos fazer com os trabalhadores dos setores populares? E segundo, quem vai pagar sobretudo o preço e esta conta? Todo o debate que se faz hoje sobre a questão da taxação de grandes fortunas, que se faz sobre a questão de taxação das heranças, que se faz sobre a questão de contribuição sobre o lucro líquido, que se faz sobre a criação de uma quarta faixa de recolhimento do imposto de renda que não se limite à líquota de 27,5% e que abra um debate sobre o financiamento de algumas políticas de cunho estratégico, como é o caso, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Um sistema universal, um sistema integral, um sistema que é preciso ser financiado por recursos públicos estáveis e que nós sabemos hoje que tanto a área da educação como a área da saúde não basta você dizer que tem uma vinculação, porque se as receitas estão caindo, você está vinculando com uma receita em queda. Então, de que me adianta ter 13%, 15% de uma massa de recursos que está caindo? Então, nós vamos discutir como nós vamos garantir a existência do SUS, como nós vamos garantir o Plano Nacional de Educação com as suas metas, os planos estaduais e municipais de educação, mas poderíamos falar também da área da cultura, da área da mobilidade, de investimento em infraestrutura urbana e esses recursos precisam ser identificados. esse é o desafio que está colocado para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente tem debatido muito pouco a questão de qual é a realidade que se tem hoje no Estado de São Paulo, o que caracteriza esses governos do PSDB, quais são as alternativas que nós apresentamos, qual é a vocação econômica de cada uma das regiões do Estado. hoje nós fizemos um trabalho muito legal desses lugares que nós passamos hoje, perguntando para lideranças populares, lideranças de assentados com prefeitos, o que você acha que é o futuro dessa região? Qual é a vocação econômica dessa região? Essa região caminha para ser industrializada? essa região vai estar calcada no setor agrário? É o agronegócio? É a agricultura familiar urbana? É o setor de serviços? É o que exatamente? Pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, que vai ser a força motriz, o setor econômico mais importante dessa região onde você vive, onde você trabalha, onde você escuta? O que a gente observa, pessoal, é que nós não temos resposta para isso dentro do Partido dos Trabalhadores. As nossas lideranças têm diferentes opiniões a esse respeito. E esta nossa incapacidade de perceber qual é a realidade de cada uma dessas pequenas cidades de 5, 3, 10 mil habitantes, o PT ainda muito orientado pelas regiões metropolitanas, muito focada nos grandes centros urbanos e não dialogando com a realidade dos municípios menores, do interior, é que tem dificultado que a gente possa se contrapor a esse fenômeno chamado Geraldo Alvim. Fenômeno. O cara foi reeleito no primeiro turno. Ele vem com uma voracidade para cima da gente que nós, dentre 94 deputados, somos 14 do PT, dois do PSOL e dois do PCdoB. E é isso que significa oposição hoje na Assembleia Legislativa. E eles estão de maneira extremamente agressiva privatizando o Estado, terceirizando a gestão das políticas públicas, alienando, vendendo o patrimônio do Estado, preparando um projeto piloto para o país em que o Estado passa a ter uma importância cada vez menor usando o São Paulo como sendo a grande referência do que eles vão fazer nacionalmente se forem eleitos. Mas para isso eles precisam tirar a Dilma do poder, fragilizar a Dilma para que ela chegue enfraquecida ao final da atual gestão se não conseguirem antecipar o fim do governo e difamar da pior maneira que eles puderem o PT as suas lideranças e por decorrência o conjunto da militância de esquerda. O PSOL sabe que se o PT naufragar o PSOL vai naufragar também. Isso vale para o PCdoB o PSOL vale para as lideranças de movimentos de esquerda na sociedade porque o PT é uma referência. Então nós precisamos discutir um pouquinho a nossa responsabilidade nesse processo onde foi que nós erramos e aonde foi que nós acertamos. Quais são os desafios que estão colocados nesse momento e como nós vamos passar esse período de um ano e meio porque se nós conseguirmos atravessar esse um ano e meio com dignidade com cabeça erguida defendendo o projeto partidário e sabendo reposicioná-lo diante das críticas que nós estamos sofrendo nós vamos conseguir fazer um PT mais forte nós elegemos cerca de 60 prefeitos até esse momento quase 20 prefeitos já saíram do PT quase 20 prefeitos de 60 já saíram do PT nesse momento e quantos serão os vereadores que sairão do PT até o prazo limite de desfiliação dentro da janela que vai ser aberta para que as pessoas possam ir se candidatar para outros partidos políticos então quem continuar dentro do PT pessoal é porque é PT mesmo de coração de compromisso de origem de identidade eu venho de uma família que foi toda ela do Partido Comunista meu pai era dirigente meu cunhado do Comitê Central do Partido Comunista foi preso em Campo Grande foi preso no Rio de Janeiro foi preso em Corumbá dormia lá no quartel lá na cadeia pública com meu pai preso transportado algemado em praça pública em cima de jipe do exército minha casa foi invadida várias vezes para destruir armários para ver se tinha armas se tinha livros escondidos subversivos e eu faço parte da primeira geração da minha família que se dispôs a construir um partido de esquerda democrático socialista plural como é o caso do PT com direito de pendência com direito de participação proporcional nas instâncias de direção com paridade de gênero com cota para negro com cota para jovem com combate a qualquer tipo de discriminação esse é um partido dos trabalhadores nós vamos ou não fazer a defesa desse patrimônio que é do povo brasileiro agora se nós perdemos credibilidade também isso decorre do fato de nós não termos enfrentado internamente o debate sobre os erros que nós cometemos nós não queremos aqui crucificar quem quer que seja mas deixar para o ministério público para a justiça eleitoral para o tribunal de contas nos avaliar por que nós não fizemos isso internamente com base no estatuto no código de ética que nós mesmos construímos então não dá mais para a gente contemporizar com certas práticas dentro do partido dos trabalhadores e esta é uma responsabilidade de todos nós na reunião que nós fizemos com Lula e lá estavam o nosso presidente nacional Rui Falcão o presidente estadual Emílio de Souza vários companheiros que compõem ali o Instituto Lula e os deputados estaduais que eu citei para vocês nós ficamos nos perguntando como fortalecer hoje as direções do PT é criando um movimento paralelo à direção nacional estadual municipal é pegando o Instituto Lula para articular pessoas de peso que tem nome na sociedade para que elas supram as fragilidades que nós temos na direção partidária é justo dizer que é a política de cotas que é responsável pela fragilidade da nossa direção ou foi a nossa pouca capacidade de investir na formação na criação de novos quadros dirigentes e renovação da direção uma vez que nós estamos envelhecendo a população brasileira está envelhecendo rapidamente e nós como dirigentes que ajudamos a formar o PT desde o primeiro momento também estamos envelhecendo e é preciso então que o PT se repense se reorganize faça uma avaliação das suas dificuldades e pense em alternativos não se iludam nós estamos caminhando para uma situação dificílima nas eleições do ano que vem ora se a bancada federal caiu de 17 para 10 se a bancada estadual caiu de 24 para 14 alguém aqui acha que as bancadas municipais de vereadores também não vão cair com toda a carga de preconceito de carimbar o PT como se eu fosse o partido da poluição como se fosse o partido do mal feito do partido que não tem compromisso com a coisa pública eu acho que a gente tem a obrigação de reagir a grande maioria dos filiados do PT não merece passar por isso não agiu de maneira incorreta não acha que é esta maneira de nós fazermos o PT se fortalecer na sociedade e tem condição de fazer esse debate publicamente o que a gente observa é que tem muita gente acovardada tem muita gente de cabeça baixa que tem muita gente que não sai na praça pública para fazer o bom debate e nós temos condição de fazer esse bom debate seja pela história do partido pelo que ele produziu pelo que ele inovou na política partidária e na maneira de fazer política no Brasil seja também pelas conquistas dos nossos governos e mandatos parlamentares com excelente produção legislativa além de uma presença muito significativa nos movimentos sociais agora quem é que vai dar rumo para tudo isso? ou tem direção política ou então isso não acontece o que nós estamos discutindo aqui com vocês companheiras e companheiros é o seguinte como o PT olhando para o que está acontecendo nacionalmente mas também em São Paulo e em cada uma das regiões vai orientar os seus milhões de filiados e de simpatizantes e de pessoas que nos observam e que esperam da gente uma capacidade de reação que até o momento não se mostrou para que isso aí seja um movimento efetivo não de provocação aos adversários não de nós aceitarmos que os fins justificam os meios não de justificarmos lançar mão dos mesmos métodos que sempre criticamos os outros mas que a gente faça o PT sair fortalecido desse processo talvez menor do que é hoje nós trabalhamos com a possibilidade de um PT menor do que ele é hoje mas um PT mais coeso mais orgânico mais disciplinado mais orientado ideologicamente com um programa mais claro e que consiga fazer o debate em todos os ambientes no parlamento na sociedade na padaria no açougue em qualquer lugar em que a gente tenha que fazer essa discussão então esta vinda de cada uma das deputadas deputadas federais estaduais com os companheiros da direção do partido com membros de coordenações setoriais é também para a gente ouvir de vocês por quê? que por exemplo o fato de eu ser hoje deputado estadual ser membro do diretor estadual de eu ser coordenador do setorial estadual de saúde do PT de ter ajudado elaborar o programa do Fernando Haddad que eu coordenei na área da saúde de ter ajudado a coordenar a elaboração do programa do Padilha para o governo do estado na área da saúde isso não me dá segurança de que o que eu penso e o que eu enxergo é exatamente o que está acontecendo hoje no estado de São Paulo pelas razões que eu já disse aqui para vocês por quê? porque eu acho que os métodos que nós adotamos de formar as nossas direções sobretudo competem e esse é um debate à parte que foi feito lá no quinto congresso lá em Salvador onde nós estávamos como delegados mas que vai ter sequência dentro do PT sobre a melhor forma de nós escolhermos as nossas direções e de fazê-las funcionar a contento para dar direção política num processo de recuperação da imagem do partido e da sua capacidade de enfrentamento em termos do projeto que nós defendemos é preciso que a gente discuta também como o PT pode se transformar num partido que não seja da capital da região metropolitana da capital ou de outras regiões metropolitanas do estado vocês viram e eu vou parar de falar aqui que quando Padilha desencadeou na sua pré-campanha as caravanas ali nós tivemos um acerto e um erro a meu ver qual foi o acerto o acerto foi o seguinte nós precisamos conversar com essa moçada das cidades de 3 mil 5 mil 7 mil 10 mil 15 mil habitantes porque fazer política nessas cidades não é a mesma coisa que fazer numa cidade de 11 12 milhões de habitantes ou numa região metropolitana com quase 30 milhões 20 milhões de habitantes ou coisa do tipo esse foi o acerto e logo eles perceberam e bloquearam na justiça a possibilidade de nós continuarmos fazendo as caravanas porque eles perceberam que nós estávamos no caminho certo qual foi o erro pessoal o erro foi a gente vir para essas cidades conversar com o prefeito do DEM conversar com o prefeito do PTB ficar empolgado com a presença de vereadores de vários partidos políticos que sempre atuaram contra nós no plano nacional e estadual local e achar que nós íamos conseguir fazer uma política suprapartidária em que um ex-ministro da saúde um cara muito legal comunicativo cara bom de voto ia conseguir ter o apoio de toda essa moçada sem que houvesse um alinhamento ideológico político contra nós ora no primeiro momento foi tudo muito legal eles vieram tiraram foto com a gente pegaram o microfone falaram saíram na foto a hora que o Geraldo Alves impôs a campanha dele na rua e o Aécio fez o mesmo esses caras automaticamente se alinharam com o projeto contra nós e nós perdemos a noção de qual era o nosso público com quem nós queríamos assumir compromisso e quem ia de fato coordenar nossa campanha em torno de um projeto alternativo que não aquele que nós nos iludimos fosse possível ou seja nós queremos governar para todos mas uma coisa é você governar para todos outra coisa é você exercer um mandato parlamentar de um partido de esquerda seja na Câmara seja na Assembleia seja no Congresso Nacional uma coisa é você organizar um partido com a cara do PT achando que você vai conseguir ser penquisto aceito e elogiado por todo mundo então nós temos que perceber que a sociedade de classe está aí que os estratos sociais continuam organizados com pouca mobilidade entre eles que o que foi possível mexer nós mexemos por esse tipo de política que nós fizemos dentro do PT mas que nós não conseguimos organizar esses setores sociais que se beneficiaram das nossas políticas em torno de um projeto de um partido de esquerda socialista democrático de tal maneira que essas pessoas valorizassem o PT como sendo um elemento importante dessa mudança que houve na sociedade então a gente quer ouvir vocês eu não sei se a Silvia está a caminho se ela virá para esse evento ela disse que não vai dar tempo é então é assim nós estamos indo em todos os cantos desse estado é uma lição acertada de demissão estadual do PT é obrigatório que o deputado estadual vá é incentivado que o deputado que a deputada faça outras agendas além daquelas oficiais que foram definidas pela coordenação da macro pelas direções do partido em cada uma das cidades e pessoal a gente tem que começar a ter muita franqueza entre nós que hoje a gente faz isso agora olho no olho como o Lula pediu na reunião que eu ouvi com ele sabe como é que foi a reunião e aí eu paro de falar todos os deputados pegaram o seu celular e colocaram dentro de uma caixa não tem essa de celular ligado durante a reunião a reunião era filmada foi filmada a reunião foi gravada pelo instituto Lula foi mas celular moçada não importa se é deputado estadual federal foi desligado para dentro de uma caixa de papelão para parar com esse negócio de que uma reunião de dirigentes do PT no dia seguinte está na folha está no estadão está no raio que o parta só que não está dentro das instâncias do PT para que isso gere um movimento de mudança então é aqui que nós temos que fazer esse debate lamber as nossas feridas reconhecer os méritos que nós temos e ver como que a gente pode suprir essas deficiências que nós temos então é por isso que a gente está aqui e agora eu acho que a gente tem uma parte de ouvir de ser criticado de cobrar da gente também o que a gente tem conseguido fazer então Jorge parabéns aí pelo esforço que vocês fizeram no dia chuvoso da gente estar aqui e que a gente consiga fazer muito mais do que isso muito obrigado Bem deputado antes de pedir desculpas nós vamos abrir a palavra para os presentes e pedir que eles se identificam porque aqui nós temos lideranças do partido e militantes também e a minha pergunta eu vou deixar para fazer no fim porque nós não temos na realidade também muito tempo eu queria um papel ou uma caneta se puder eu sou o Ricardo sou da executiva do Sim Salve São Paulo eu acho que hoje é um dia um dia não é especial mas hoje é a morte do o pessoal todo está lembrando a morte do Alende o início do golpe no Chile a ditadura chilena que durou que durou 20 anos 20 e poucos anos então para nós eu acho que é um lembrete importante acho que o deputado foi feliz quando quando fala que que nós devemos lamber as nossas feridas e corrigir e fazer uma correção de rumos eu não sou tão pessimista deputado eu não sou tão pessimista nós nós sempre acho que a acho que a burguesia a elite brasileira sempre nos tolerou sempre nos tolerou mas nós tínhamos dificuldade de entender isso a gente sempre achava que que não que não era tolerância mas isso está muito claro agora para todo mundo eles aproveitaram uma brecha e estão jogando pesado de fato isso é luta de classe acho que a gente tem que mudar os rumos mesmo acho que nós temos que ter uma outra visão do que nós como é que como é que nós vamos tocar o PT eu acompanhei o Padilha aqui na região a caravana do Padilha começou na nossa região e eu estive junto e a verdade é isso mesmo nós tínhamos uma ilusão de que os os vereadores e os prefeitos de direita fossem cair nas nossas graças porque a gente ficava mandando recurso do governo federal para essas prefeituras então nós caímos do cavalo então eu queria só colocar o seguinte talvez talvez eu não sei se vai ser uma tarefa histórica nossa mas talvez o papel que 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 caiba ao PT ou que caiba a outras forças no futuro seja de rever a sua a sua de rever o a nossa o nosso índice de de negociação com a direita eu acho que a gente acho que nós fomos muito complacentes em relação a isso e eles não são legais com a gente eles não são legais eles nunca foram legais então nós demos para os caras tudo e hoje nós sofremos justamente o golpe e aí está tudo aí o cenário apresentado então acho que nós temos que ver isso talvez talvez a esquerda brasileira do futuro a esquerda brasileira que seja que seja a esquerda que vai que vai de fato colocar o país num outro num outro patamar seja uma esquerda não tão não tão com o jogo de cintura seja uma esquerda mais radical então é um pouco isso que eu queria apresentar tá? tá isso obrigado eu também acho que o partido tem que refletir e acho que tem feito essa reflexão internamente nossa primeira discussão o Instituto Lula a gente tem feito algumas discussões interatórias que a gente tem refletido mas eu acho que algumas questões de governo poderia ser melhor conversar a gente sabe que existe uma pauta de extrema direita no Congresso e algumas medidas impopulares que a presidenta vem tomando eu acho que às vezes eu não poderia pelo menos ter conversado vou dar um exemplo claro para essas questões que envolvem a gente de trabalhadores quando a gente sabe chamar o setor sindical e falar olha eu vou ter que tomar algumas medidas duras aí e gostariam que vocês sindicalistas funcionais fazer esse debate com a gente muitas pessoas pensam de outras formas eu acho que até recentemente ouviu a fala do Levi para mim eu acho que está mais pequena hora de trocar o ministro da economia mas assim é o que tem para hoje e assim para tocar a pauta de extrema direita eu acho que é complicado então assim tem outras formas de você fazer um corte no orçamento e você projetar a frente sem fazer no ataque as políticas de conquista que são as nossas bandeiras de luta e esse eu não vi o que acho que é o papel do partido se chamar os ídolos iguais quem está com a gente como você disse está com a gente quem não está acho que em alguns casos até perguntar se não está já largo o ministério ou não toca o barco porque assim ficar com o ministério ficar pegando recursos falando mal e desenhando eu acho complicado então nesse ponto acho que o partido tem que refletir junto com o governo nesse sentido se a gente vai cortar na própria carne eu acho que tem que chamar os iguais e falar vamos cortar na carne e pontuar porque se não se encontra se corta e não avisa ninguém você acaba tomando pontuada não só nos adversários mas é que tem interna a mente também nesse sentido acho que tem que ser feito a reflexão do nosso governo muito bem sucesso na sua boa noite eu sou o Felipe eu integro o grupo calçalão eu sou o poeta do grupo o que é o grupo calçalão? é um blog progressista que justamente veio justamente no auge das eleições do ódio mas eu venho de inventar um partido do Ricardo um grupo de pessoas que viessem discutir debater justamente bater de frente contra essa corrente de ódio e enquanto você falava não amantei alguma coisa depois eu te dou a folha porque você fala quais foram os nossos erros você um pouco meio que já disse os nossos erros foram as pessoas evoluíram mas não fizemos o debate para conscientizá-las sobre o porquê elas evoluíram e que ao não fazer isso ao não discutir o partido internamente nós também passamos a imagem para fora de que nós estamos nós somos parecidos àqueles a quem criticamos tá e que a conjuntura atual nos faz ser atropar medidas muito parecidas com o episódio do novo dever do movimento que a nossa saída seria justamente retornar os investimentos e defender os direitos dos trabalhadores ver um jeito uma forma de fazer isso e dessa forma então é aí que eu limpo a pergunta antes de deixar a atenção nessas coisas antes e por aqui mostrar de novo pequeno público que vai estar no blog como é que você enxerga essa ação do Fórum 21 como é que o partido vai vai dialogar com o Fórum 21 que teve o debate horizontal teve o Fórum 21 no Brasil como é que nós vamos nos colocar em relação a isso e sobre isso sobre todas essas preocupações eu gostaria de tirar um poema curto chamado Dois Lizes que vai estar no blog que eu acho que representa um pouco as nossas preocupações e as nossas esperanças chamam-se Dois Meses ele é dividido em três partes olha cá dois meses um agosto passou ainda permanecemos como colunas históricas resistimos a ação do tempo de sua pior reiteração não nos deterioramos e teimosos permanecemos e enraizados em nossa terra fincados na realidade materialistas sonhamos Dois Agosto passou mas não acabou não acaba nunca mantenhamos-nos atentos e rosas sem estações sem datas pré-definidas para nascer ou morrer aleatórios aos lugares incontroláveis o futuro nosso futuro será o futuro nosso futuro será o pão o teto o trabalho a terra tudo que for nosso porque minerais permanecerão muito obrigado Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta sobre educação. O senhor vai entrar na audiência pública que a PESP está promovendo, acho que nos próximos dias agora, que é sobre o plano estadual de educação. Então, gostaria de saber do senhor uma reflexão sobre o plano estadual de educação, se há possibilidade de nós aprovarmos o plano inicialmente discutido no fórum de educação, e qual é a perspectiva, como está essa discussão aí na Assembleia Legislativa. E outra questão que eu gostaria de perguntar é sobre qual cartilha vai ser colocada a saída para a crise. Porque tem algumas medidas, eu faço parte da CUT também, que a CUT critica muito as questões que foram colocadas na política econômica. Principalmente a medida provisória 664 e 665. E nós gostaríamos de saber qual cartilha vai ser adotada para a saída da crise. Nós temos a nossa opinião, que eu acho que é de grande maioria, da questão da taxação das grandes fortunas, da questão da taxação de jet ski, todas essas questões aí que não são tributadas. Então, eu gostaria de saber qual será a saída que está sendo discutida, qual é a sua opinião sobre essa questão, a saída que vai ser colocada aí para essa crise que a gente vai enfrentar nesse momento. É só isso. Obrigado. José, eu vou dirigir para o presidente do portal, se o pessoal está me perguntando. Olha, eu sou o Pedro, né, filiado do partido de primeira hora, desde 1980. Atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Direito do Tribunal, Química e Farmacêutica. E eu acho que a gente, o partido ajuda, porque as circunstâncias históricas. No começo dos anos, nós éramos bem secretários, não fazíamos coligação com ninguém para firmar o partido, criar estrutura e conseguir chances de governar. A partir do momento que a gente teve isso, nós fizemos as coligações necessárias para governar. Do meu ponto de vista, foi uma atitude correta, conseguimos implementar uma boa parte do que nós sonhávamos, não da forma que sonhávamos no começo, mas da forma que sonhávamos quando fizemos as coligações, que também houve uma mudança de patamar de sonho, dando uma assentada no sonhávamos para transformar em realidade. A questão da ética, da moralidade, da cobrança que nós fazemos muito a nós, e com muita firmeza a nós, a gente tem que tomar um cuidado muito, mas muito peculiar nessa discussão, porque é uma acusação feita por aqueles que não têm ética, não têm moralidade, e que sempre fizeram muito pior do que nos acusam. Só para dar uma lembradinha aí, o que eles acusam de Operação Lava Jato foi enterrada uma igualzinha, com o banqueiro do PSDB, inclusive, forçando o Lula a atirar o nosso delegado da Polícia Federal e arrumar o barco. Quer dizer, são discussões muito complicadas e discussões de época. Talvez seja uma época, e eu acho que vai ser por necessidade, por força de circunstância, de ficarmos menores e mais coeso ideologicamente. Mas fazer isso com muito, muito cuidado, porque senão uma boa parte dessa coesão, ela vai ficar pequena, 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 e terminar em guedos, igual outros partidos. Você fica muito coeso, muito ideológico, mas sem expressão social, para realmente fazer as mudanças paulatinas, que eu acho que é o que a força da sociedade brasileira permite que seja feita atualmente. Mais específica, até porque, como presidente do Partido Ribeirão, e diante do desafio que se apresenta, que são as eleições municipais, nós já até começamos a discutir as eleições, já criamos o GTE e estamos discutindo a formação da chapa de vereadores. Naturalmente, virá também a discussão do majoritário. Mas, sabedores das dificuldades que nós vamos ter pela questão conjuntural, e diante das dificuldades que nós temos em Ribeirão, e aqui em Ribeirão Preto, o PT já foi governo, já teve uma situação muito favorável, principalmente nos governos do Pagos. Mas, depois, o partido teve dificuldades, a ponto de, na eleição retrasada, eleger apenas um vereador, e a muito custo, dois vereadores na última, numa bancada de 22. Então, diminuir mais do que isso, eu acho que é complicado. O senhor citou que as bancadas estaduais, a bancada estadual em São Paulo e em Federal, diminuíram, e aqui, de certa forma, diminuíram e deu uma pequena recuperada. Então, nós temos um desafio em Ribeirão Preto, de além de recuperar o partido em si, e nós temos feito reuniões boas aqui, pessoas novas têm aderido ao partido, nós temos a preocupação de manter, de fazer uma bancada, pelo menos, regular. E o que seria hoje uma bancada regular? Aumentar um pouco, de dois para três ou até quatro, até porque as vagas aqui vão aumentar. Devem passar de 22, que são hoje, para 25 ou 27. É uma tendência pelo aumento populacional. Mas, nós encontramos aí, eu queria a sua opinião, algumas dificuldades de ordem prática. Nós estamos, por exemplo, formando a nossa chapa de vereadores, com muita dificuldade, porque nós temos muita resistência, principalmente, de novos quadros. O pessoal tem dificuldade em vir para o PT, por questões óbvias, nesta eleição. E nós temos aí uma dificuldade adicional, que é a exigência de você ter, por exemplo, o mesmo número de candidatas mulheres do que homens na chapa. E essa é uma situação muito complicada para nós, porque as contas não vão bater. Então, o PT pensa, ou tem conhecimento, que se isso é contornado, se pode haver uma mudança, se o estatuto, as resoluções do partido, principalmente nesse último encontro, se pode flexibilizar essa questão para facilitar a questão eleitoral do município de Iberão, que eu acredito que será de muitos municípios do estado de São Paulo. Essa é a minha pergunta. Bom dia, deputado. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Jiménez, sou filiado ao PT desde o final do ano passado. No momento que a gente criou, como o Felipe disse, que o blog é o calçadão, no momento mais difícil da campanha eleitoral, a gente resolveu enfrentar, dentro da rede de computadores, todo o ódio que a gente está vendo durante os últimos tempos. E eu começo com a pergunta, vou fazer duas perguntas, se o pessoal permitir, a respeito da comunicação. Eu acho que o senhor fez uma análise muito importante a respeito da disputa dentro do PSDB, em relação ao Aécio, que corre contra o tempo para tentar capitalizar todo o potencial político dele agora, nesse momento, e o Alckmin que pensa daqui a três anos. Mas, na verdade, um quanto o outro tem o seu capital político em São Paulo. A gente não pode esquecer que Aécio perdeu em Minas, mas ele ganhou aqui em São Paulo. Então, boa parte do eleitorado dele, eleitorado golpista, se faz aqui no nosso estado. A gente está vivendo uma situação muito difícil, realmente muito difícil aqui. A gente vê isso todos os dias. E a gente tem um desafio, entre todos os desafios políticos e tudo, a gente tem um desafio da comunicação. A gente não tem canais de comunicação para conversar com o povo. E a gente, durante muito tempo, relegou no segundo plano a questão da disputa de mídia. E boa parte dos golpes, não só políticos, mas midiáticos, também se encontram no estado de São Paulo. Então, a pergunta é essa. O PT lançou recentemente o núcleo, o núcleo de mídia dentro do partido. E isso ainda está, assim, para os filiados, para mim, por exemplo, muito ainda pouco explicado. Como que está sendo debatido dentro do partido? Eu vi outro dia o próprio Alexandre Padilha participando de uma reunião do lançamento dos núcleos digitais. Como que está sendo debatido? Como que a gente vai enfrentar o problema da mídia? Inclusive, com relação à disputa eleitoral do ano que vem, como o senhor enxerga dentro disso? Como a gente vai conseguir passar a população? Por exemplo, o sucesso entre os progressistas do governo Radar. E outras boas notícias, que o prefeito de Santo André e o prefeito de São Bernardo também são dois prefeitos bem avaliados. Como que está sendo debatido? E com relação à política, rapidamente, a gente só vai conseguir enfrentar o debate para ver que projeto a gente vai fazer se a gente tiver governo. E a gente está sofrendo uma crise política muito intensa. E aí, mais alguma questão de conjuntura nacional. A Dilma tem tentado, desde quando ela se reelegeu, aplacar a crise na base parlamentar que dá apoio ao governo. E isso não tem sido, na prática, não tem se conseguido. O senhor pode dizer para a gente o que, na verdade, está acontecendo? Por que a gente não consegue, dentro do governo, fazer com que a base aliada possa, pelo menos, minimamente, encontrar um caminho de base para a gente pensar no país? E aí, todas essas questões, se a gente vai fazer um ajuste fiscal mais em cima do trabalhador ou não, se a gente vai buscar as tributações, isso depende da gente, da nossa base política. Por que o governo Dilma não consegue, há nove meses que ela tomou posse, não consegue diminuir a crise na bancada de sustentação do governo? É isso. O Toffoli é o último inscrito. Ninguém mais vai falar aí. O Carlos citou uma situação interessante. Meu nome é Roberto Toffoli, eu sou conselheiro também da POSP, estou no PT desde 2001, vindo às comunidades religiais de paz. Eu queria dizer, deputado, que a colocação que o senhor colocou sobre o governador Alvo, nós fizemos 92 dias de greve, e toda sexta-feira, a POSP, estava lá na Avenida Paulista, com mais de 70 mil professores. nós tivemos a cara e a coragem, a única entidade e os maiores sindicatos da América Latina, de toda sexta-feira ir lá e enfrentar esse governo mentiroso, que quer acabar com a escola pública do estado de São Paulo. Então, como o meu colega, companheiro, já disse, Fábio Sardinha, sobre o plano estadual de educação, eu trouxe aqui para o plano estadual de educação, que esse daqui é do governo, esse daqui é o nosso, a proposta que foi feita em um fórum popular, em todas as entidades, que eu estou passando para o senhor. E nós estivemos lá na terça-feira, eu e o meu companheiro Zé Wilson, que é da POSP, já há mais de 15 anos, e nós estivemos conversando com alguns deputados lá, e assessores, não do Partido dos Trabalhadores, mas sim do governo. E na oportunidade, eu fiquei muito assustado, porque uma assessora não sabia nem como era o ensino médio. Uma assessora, eu disse para ela, eu estava no Gança, do novo plano do ensino médio, ela disse para o ensino médio, como que é assim mesmo? Ah, não é. Então, ela não sabe nem como é. Então, eu gostaria que o senhor colocasse, e uma coisa que o senhor falou também, como atingir esse governo. E qual que é o projeto do Partido dos Trabalhadores para 2018, para o governo do Estado. Muito obrigado, agradeço. Eu sou o Jorge Parada, conosco seus companheiros e companheiras. eu não estava pensando em falar, nós aqui estamos muito carentes de debates políticos, e pessoas como você, para nós é uma honra, recebê-lo e ouvi-lo. O debate a gente tem feito cotidianamente, mas só para informar, o deputado do PT, no Rio Grande do Preto, a partir da eleição da presidenta Dilma, orientação do presidente Jorge Parada e pelo conmoço do diretório, criou uma comissão de comunicação para tratar exatamente sobre essa situação que o companheiro Ricardo de Mendes colocou. O companheiro Jorge Parada, ele foi muito feliz no momento em que ele deu carta branca para esta comissão. Nós criamos aqui um domínio próprio, hoje nós somos ponto org, nós estamos já interagindo com a linha direta e com o PT nacional. Nós temos no projeto Resgatar a História do PT de Ribeirão Preto, que também, como companheiro aqui, Pedro Jesus Sampaio, que realmente ele é filiado de primeira hora e nós tivemos candidaturas desde a primeira eleição à prefeita até hoje e vamos ter o ano que vem candidato próprio também. Então nós estamos resgatando essa história do partido do Ribeirão Preto a partir daqui, resgatando o legado da administração de Antônio Palocci que o ano que vem fará 25 anos da sua primeira gestão. E esse trabalho está dentro da Rede PT que cumpre uma deliberação do Congresso de Salvador onde exigiu que as cidades ou mais de 100 mil habitantes tenham obrigatoriamente a participação nas redes sociais. A Rede PT Ribeirão é um núcleo setorial do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um coordenador desse núcleo. Ele tem, é um núcleo fechado, tem 100 membros, são as 100 principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Recebe todos os dias informações da Rede PT, da linha direta, do Congresso de Redatório Nacional e ele promove discussão dentro desse núcleo dos militantes. Então nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Facebook, nós estamos no SoundCloud, nós estamos também no Twitter e no YouTube. Essa gravação que está sendo feita já é a terceira. Nós fizemos com a Ana Pelogine, nós fizemos com o Rio, estamos fazendo com você. Evidentemente o Paulo, que também faz parte da coordenação da Rede PT, vai editar algumas coisas, é interessante, a gente passa no canal interno do Partido. Então, a rede está aberta, tem uma matéria sua, nós colocamos no Twitter, vocês verificaram lá também, essa publicação. Nós vamos pedir para que essas publicações, o que for digital, possa fazer interação na nossa rede e os seus artigos também serem publicados. Então, essa é a tarefa. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, nós estamos cumprindo com a nossa tarefa e promovendo a discussão na rede social. Claro que um grupo, um blog progressista, como é o blog Calçadão, como é o blog do Galera Boninho, que você conhece, ele dá um caráter progressista na discussão. mas o PT hoje já está inserido aqui em Pernambuco nas redes sociais. Houve nove inscrições sobre temas diversificados e bastante relevantes. Então, até em atenção, não sei se o certo seria que o que pudesse se detém cada um deles, mas não é possível. Primeiro, a questão do Ricardo, que eu conheço há bastante tempo da direção do Cinto de Saúde, ele pergunta se eventualmente eu não estaria muito pessimista, ele tem uma leitura menos pessimista ou talvez mais otimista sobre o quadro que nós estamos enfrentando. E concorda com a questão da estratégia adotada pelo Padilha, talvez não tenha sido a melhor e que a gente deveria repensar isso e isso causa um pouco a pergunta sobre 2018. Precisamos aprender com os nossos equívocos para trabalhar de uma outra maneira. Só em relação a esse aspecto, a gente não pode dar como afastar o risco do impeachment, a ameaça do golpe, a provocação, as tentativas que eles vêm criando, os dois caminhos possíveis, que um no caminho é o caminho do Tribunal Superior Eleitoral e o outro é do Tribunal de Contas da União. Pelo Tribunal de Contas da União, eles querem afastar Dilma, trabalhando com a hipótese do vice-presidente assumir. E pelo Tribunal Superior Eleitoral, ambos seriam afastados. Portanto, nem Dilma, nem Temer. E aí viria o presidente da Câmara, que ninguém sabe quem será, uma vez que o atual está sendo indiciado também em questão de tempo. Então, olha só o que é que está em jogo. e a cada vez mais eles vão ficando à vontade para nos provocarem e apresentando projetos, propostas, inclusive, como é o caso dessa, assinada pelo doutor Hélio Picudo, e que interessa a eles da credibilidade desse pedido de um ex-filiado do PT e que já cumpriu outras tarefas partidárias pelo Hélio Picudo. Então, não se trata de ser pessimista, mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que está se armando e a ameaça do golpe é real, de tentativa do impeachment, num Congresso sabidamente conservador, controlado por grupos de interesse econômico que não passam necessariamente pelo viés partidário e pela proposta que cada um desses partidos tem. Daí porque muito da reforma ministerial, muito das ações que o governo desenvolve na relação política com o Congresso Nacional, hoje estão orientadas por uma política também de redução de danos. Claro que nós gostaríamos de conversar com o Congresso Nacional com uma ação mais ousada, numa perspectiva mais de desenvolvimento, de investimento, de coesão política em torno de um projeto de mudanças que tenha sequência. mas objetivamente hoje se trata de, num eventual processo de impeachment da presidência, perder, mas perder por uma votação que não a afaste do cargo. Deu para entender o que é isso? Ou seja, a gente perde, mas eles não atingem a votação suficiente para tirá-la do cargo. Sabe o que significa isso? Significa manter uma presidente derrotada do Congresso Nacional se arrastando na presidência até o final do mandato. E você acha que eles não vão tentar fazer isso? Se eles tiverem as mínimas condições de desestabilizar o nosso governo à base de apoio e de fazer provocações à sociedade, eles podem levar o processo à votação, mesmo sabendo que eles não atingirão o suficiente para que ela seja afastada. É o que eles chamam de sangrar. Querem sangrar a nossa presidente até o final do mandato para ela chegar sem a mínima condição de influenciar a disputa da sucessão dela em 2018. E paralelamente a isso, eles querem tirar o Lula do páreo. Alguém aqui tem dúvida que é lá que eles querem chegar? Com todas as denúncias envolvendo dirigentes do PT, partindo de questões comprovadas ou não, o alvo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E ele sabe disso. E nós temos que ter uma alternativa, uma estratégia para preservar o Lula, mas sobretudo preservar o nosso projeto partidário. Sendo claro, hoje o que está em jogo é mais do que salvar o governo Dilma, o governo Haddad e governos do PT. Hoje nós estamos discutindo salvar o projeto partidário. se trata de nós preservarmos o PT como um partido político para que ele cumpra tarefas cada vez mais relevantes na atual conjuntura e no futuro. É muito mais importante do que cada um de nós. É muito mais importante do que os nossos mandatos ou a presença nossa no poder executivo. Mas isso é assunto para outras reuniões. O que significa salvar o projeto partidário? e quais são os riscos que nós corremos hoje enquanto projeto de um partido socialista onde nós sabemos que a maioria dos que compõem hoje o PT não tem necessariamente um ideal socialista e nem afinidade com o seu projeto estratégico de origem. Basta ver a debandada que está havendo de pessoas que entraram no PT no momento em que era bom ser do PT. Em que o PT era bem-quisto, que os nossos governantes eram bem-aceitos, em que ser do PT correspondia a uma imagem boa na sociedade. Só que nós caímos de 36% de avaliação positiva quando se perguntava qual é o seu partido de coração, qual é o partido que você mais admira para 12%. Hoje nós estamos com 12%. É o índice mais baixo que nós já tivemos. No auge do mensalão nós estávamos com 19%, 17%. nós enfrentamos a campanha da Dilma com 15%. Nós estamos com 12%. Isso não é o Néder que está dizendo. As pesquisas internas do PT mostram isso. Então, como nós permitimos essa erosão na nossa imagem pública? E o que é que nós vamos fazer para recuperar essa imagem? De tal maneira que as pessoas se orgulhem de usar o vermelho, se orgulhem de usar uma camiseta do PT com o seu símbolo e possam dizer abertamente que defende o PT pelas razões que nós aqui conhecemos. Então, é bom que a gente tenha uma perspectiva otimista, mas que a gente não descuide do que está sendo preparado contra nós. E a nossa capacidade de resposta nas ruas tem se mostrado aquém do que nós já tivemos no passado e do que é necessário. Então, nós não podemos confiar apenas no esquema de ter na política de governabilidade e nos acordos feitos dentro do Congresso Nacional esta política de redução de danos. Se nós não tivermos as centrais sindicais, os movimentos, os trabalhadores, os filiados, os simpatizantes do PT e a esquerda em geral preparados para defender em praça pública o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, a legalidade dos mandatos que nós conquistamos e a legitimidade das políticas que nós desenvolvemos, nós podemos estar subestimando a força dos adversários e a capacidade deles de articular um golpe sem nenhum tipo de escrúpulos, inclusive trazendo aquele que procura ficar no equilíbrio entre as duas posições do PSDB, que é o Fernando Henrique Cardoso, que cada vez mais flerta, namora com a possibilidade do golpe, ainda que tenha que manter uma certa equilíbrio entre o Aécio e o Alckmin. O Edson coloca a questão do Joaquim Levy e se, como a gente deveria agir diante desta situação que se avizinha. pessoal, vocês sabem perfeitamente que uma parte dos economistas do PT discordam da política econômica, não falam isso publicamente em respeito a Dilma, nós temos que ter responsabilidade no apoio ao governo que nós elegemos, mas que há um mal-estar e ser evidente, né, e também achar que não há alternativas é um equívoco, portanto, uma leitura cuidadosa da realidade nos mostra que nós estamos caminhando para uma situação que é mista, não haverá um modelo único, nem será exatamente como o Joaquim Levy gostaria, tampouco será como as centrais sindicais e uma parte significativa da liderança do PT gostaria que fosse. Cada um dos lados vai ter que ceder e fazer o possível, ou seja, a Dilma está mesclando diferentes maneiras e agir para tentar de alguma forma permitir uma recuperação do quadro econômico, diminuição do quadro inflacionário que é gravíssimo para os trabalhadores, né, um aumento do emprego e a possibilidade de nós retomarmos um crescimento econômico ainda que seja modesto se comparado com aquela expectativa que nós já conseguimos no passado. Essa é a aposta que está sendo feita, só que há setores importantes hoje dentre os economistas do PT que avaliam que o Joaquim Levinho errou na dose, que infelizmente nós entramos num quadro de recessão grave e profundo e que mesmo as possibilidades dadas de retomar o investimento, por exemplo, por meio das concessões de obras viárias que possam alimentar de alguma forma a economia no país, gerando alternativas de emprego sobretudo na construção civil que é aquela que permite uma resposta mais rápida com menor nível de exigência de escolaridade da força de trabalho e assim por diante ela pode não vir no tempo que nós dispomos ou seja nós não só precisamos recuperar a economia ainda que num ritmo menor mas nós precisamos fazer isso no mais curto espaço de tempo para poder ter uma sobrevida e condição de reagir e os caras estão apostando num aprofundamento da crise e uma incapacidade da Dilma de governar e de criar uma alternativa nesse sentido eu acho que a direção do PT o Lula e todos nós temos uma responsabilidade que é de um lado convencê-la a agir de uma outra forma e de outro lado mesmo tendo uma insatisfação em relação a política econômica buscar um diálogo com esses trabalhadores com esses setores da sociedade como foi dito aqui quer dizer tudo bem tem que fazer mas custa reunir as centrais sindicais custa reunir o nosso campo custa reunir o nosso time e dizer ó moçada nós vamos ter agora que pesar a mão aqui não tem como não fazer isso por razões que nós podemos até discutir futuramente mas nada aqui é obra do acaso nós temos que analisar as políticas que desenvolvemos no período anterior as projeções que fazíamos o desempenho da economia global e a repercussão no país e se de fato a Marolinha era uma Marolinha quando ela se mostrou mais forte do que a Marolinha e se lá atrás foi a Marolinha e se agora de repente é um tsunami e como é que nós vamos agir diante desse quadro dificílimo da economia mundial mas para isso nós temos que discutir com os nossos economistas sem tabu porque reunir os companheiros do PT e dizer olha meu amigo mas você tem que fazer o discurso oficial aqui não aqui dentro não aqui dentro nós temos que ouvir todos eles e saber e aí o que vocês acham que nós podemos fazer a mais do que nós estamos fazendo agora é claro que tem setores importantes hoje do PT e da esquerda que claramente estão pedindo a cabeça do ministro da fazenda tá certo e que vem uma diferença de orientação dentro da própria equipe econômica que ela não é coesa basta olhar com atenção que você vai ver que não há uma única política econômica prevalece hoje o Joaquim Levy embora a gente não deva subestimar alternativas que estão dadas dentro da própria equipe econômica do governo né por exemplo o Nelson Parcosa não queria ficar citando nomes mas não é a mesma proposta não é a mesma ótica não é a mesma alternativa e de repente uma vai prevalecer por enquanto nós sabemos qual está prevalecendo não foi a dor que a nossa presidente chamou uma reunião antecedendo a viagem dele para o exterior porque senão ele nem iria para respaldá-lo internamente tal era a fragilidade que ele se encontrava inclusive na negociação com o congresso e assim por diante então eu acho que pautar o tema da política econômica dentro do PT internamente não publicamente eu acho que o PT já deveria estar fazendo isso há mais tempo né mas não um assunto que interesse só a direção nacional como nós estamos vendo aqui interessa todos os escalões de direção do PT porque nós é que ficamos lá na ponta temos que dar resposta para as pessoas em relação a isso né o Felipe fala depois outros companheiros falaram é o calçadão é calçadão é calçadão é calçadão muito legal muito bacana isso aí é que articula a questão de cultura um debate sobre política que não é aquele debate cansativo que nós estamos habituados nas ferramentas intermináveis como nós estamos fazendo aqui né de encontros presenciais mas é como através da poesia da música da dança de novas linguagens conversar com os jovens ver a política sob uma outra ótica e fazer com que o PT se modernize né por quê? porque nós estamos envelhecendo a proposta partidária acompanha esse mesmo processo e nós precisamos pensar outras maneiras de fazer política que não seja simplesmente eleitoral e que não seja também só mediante as chamadas reuniões presenciais burocráticas e cansativas né ainda que esse tipo de debate é fundamental nós desaprendemos de fazer um debate político né então nós ficamos discutindo sempre assim o amanhã o ontem o agora e a gente perde a possibilidade de fazer uma discussão mais profunda entre nós de concepções de visão de mundo de formação que nós temos da ideologia que se tem hoje dentro do PT e do seu projeto estratégico e eu acho que como a gente tem eleição a cada dois anos a gente sempre tem a justificativa de que não faz isso premido pelo calendário eleitoral mas só que acho que a razão é outra é porque a gente perdeu o gosto desaprendeu fazer o debate político só que quando você propicia esta alternativa as pessoas vêm do debate porque elas querem por quê? porque as críticas ao nosso partido estão hoje dentro das nossas famílias elas estão tão pertas da gente que elas envolvem os nossos familiares os nossos filhos os nossos amigos que perguntam pô minha irmã você ainda está no PT cara você dedicou trinta e tantos anos da tua vida para construir esse partido por que você está ainda dentro do PT? porque você acredita nele? quantos são os filhos de dirigentes do PT de pessoas que dedicaram a sua vida para construir o PT que são de esquerda que são socialistas que não se filiam ao partido e você vai obrigá-los a se filiarem no PT? é que essa moçada não vê hoje o partido como um instrumento de transformação da realidade e por que eles não veem o PT e outros partidos como sendo uma possibilidade importante de organização na transformação social? é porque eu acho que a gente não conseguiu fazer com que esses projetos de partidos de sindicatos pudessem continuar cumprindo essas funções então vocês pautam um tema aqui que eu acho importante depois foi retomado que é a questão da política de comunicação sabidamente esse é um problema nosso dos nossos governos e do nosso partido mas eu acho que o PT está acordando para essa questão da democratização dos meios de comunicação e está mudando a sua maneira de agir em relação à política de comunicação enquanto que os nossos governos ainda não conseguem fazer isso na escala em que seria necessário durante muito tempo a gente ficou imaginando um jornal nacional do PT como é que um partido com mais de um milhão de filiados não conseguem fazer o jornal impresso e torná-lo permanente e acessível ao conjunto dos seus filiados só que hoje nós temos outras possibilidades de comunicação muito mais simples mais baratas rápidas como vocês estão mostrando aqui e que felizmente nós estamos acordando para elas então você pega o Sidão chama aqui um dia o Sidão que é o companheiro nosso que é a direção do PT estadual cuida da política de comunicação e o Sidão e aí velho a rádio PT está funcionando quantos ela atinge como é que os parlamentares dirigentes do PT utilizam esse instrumento que nós criamos como é que essa rede de comunicação ponto web nossa está agindo quem nós atingimos hoje qual é o impacto disso do ponto de vista de formar opinião na sociedade ou pelo menos manter os nossos filiados simpatizantes minimamente informados em relação às nossas diretrizes o que nós estamos fazendo os nossos desafios eu acho que como é um fenômeno ainda bastante recente talvez a gente não tenha condição de fazer uma avaliação precisa sobre o impacto que isso está tendo mas não há nenhuma dúvida de que isso mostra uma tendência de futuro isso veio para ficar quer dizer a democratização dos meios de comunicação e enfrentar esse debate na sociedade mesmo correndo risco de sermos taxados de pessoas que querem fazer controle indevido dos meios de comunicação pautar a discussão sobre as concessões que são públicas mas usadas para fins privados o bloqueio que há por exemplo do processo de estadualização de municipalização dos meios de comunicação inclusive das rádios comunitárias TV comunitárias e toda a ação que ainda hoje a Anatel Ministério das Comunicações tem contra as nossas iniciativas criminalizando essas rádios e TVs comunitárias e assim por diante num governo nosso nós precisamos enfrentar esse debate eu acho que o PT começa a mostrar que é possível fazer isso de outra forma e é legal que haja experiências fora do ambiente partidário chega de a gente achar que só o PT sabe o que precisa ser feito entendeu esse rei na barriga essa tentativa nossa de achar que nós temos resposta para tudo e que os outros devem vir a reboque já não corresponde à realidade tem muita gente boa a vida inteligente fora do PT e é bom que a gente perceba a inteligência que hoje está fora do PT e que pode inclusive não estar filiada no PT mas que quer dialogar com o PT sabe a importância do PT e não quer que o projeto do PT venha assim viabilizar porque no fundo o que eles querem de imediato é tirar o Lula mas no futuro o que eles querem é tirar o PT jogar o PT na ilegalidade ah isso é impossível impossível vamos analisar a história de vários partidos socialistas no mundo todo e o que aconteceu partidos que eram extremamente representativos relevantes e tinham uma incidência real na definição das políticas e hoje que são um traço nos respectivos países e quase não pesa absolutamente nada embora se autodeclarem como partidos socialistas quem garante que o PT não possa se transformar num partido com uma presença muito pouco relevante no futuro do país ah não isso não vai acontecer porque o PT tem uma inserção na luta social o PT tem um vínculo extremamente importante com o movimento operário com o movimento sindical com a luta popular é fato mas hoje nós temos muito mais presença individual dos militantes dos parlamentares da liderança do PT do que uma ação orgânica como nós já tivemos no passado no passado nós discutimos internamente do PT como ajudar a formar movimentos fortalecê-los respeitar suas instâncias democráticas de decisão disputar a posição política dentro do movimento sabendo que a gente pode perder e que nem sempre a posição do PT vai prevalecer dentro de um movimento que é plural ou o movimento tem que seguir a rebote daquilo que o partido acredita eu acho que a gente já teve uma presença mais significativa nesses movimentos do que temos hoje embora alguns movimentos como é o caso do movimento sem terra e alguns outros poucos como é o caso da educação como foi citado aqui consigam manter uma presença muito significativa na disputa de projetos na sociedade mas isso não é uma coisa tranquila e acho que deveria ser uma relação do PT com os movimentos de igual importância como é que está passando o tempo você está preocupado vamos lá estão tendo o tempo ainda o Serginho colocou a questão da POSP eu fui presidente da comissão de educação e cultura até março e lá nós fizemos o debate do plano estadual de educação e do plano estadual de cultura trazendo secretários e assim por diante todos os companheiros do fórum das seis trazendo o pessoal da POSP e vários outros setores que permanentemente estão lá dentro da Assembleia cobrando o posicionamento da bancada do PT e dos partidos independente de serem de centro de centro-esquerda e assim por diante pessoal a força do governo Alckmin dentro da Assembleia e a correlação de força desfavorável para a gente que há hoje na Assembleia nos permite afirmar que não há a mínima chance desse projeto ou de um projeto alternativo ao que eles enviaram para a Assembleia de ser aprovado de inquérito por exemplo para investigar a máfia do ICMS vocês viram que na denúncia lá do Alexandre Youssef resvalou para o governo do estado e ele falou não, eu paguei propina lá na Secretaria da Fazenda na Receita Federal aí delação premiada está colocada hoje a possibilidade fiscais corruptos do governo Alckmin o Alckmin foi obrigado rapidamente a tirar toda a cúpula da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual como se fosse um problema dos dirigentes só que está entranhado eu fiz declaração fiz pronunciamento na tribuna mostrando isso e há vários reputados eleitos com esse esquema dentro da Assembleia Legislativa dentro da Receita Federal da Estadual então nós não temos assinatura suficiente para instalar uma CPI para investigar a máfia do ICMS do governo Alckmin do PSDB e agora tem fiscal querendo fazer delação premiada e o Ministério Público já não sabe mais como lidar com a situação por quê? porque todo mundo sabe que o Ministério Público em São Paulo ele é totalmente articulado com o governador e com o projeto do PSDB e qual foi o mecanismo utilizado? cargos e secretários foram oferecidos para promotores criando uma relação promíscua entre um órgão de controle e com o próprio governo e nós fomos deixando e hoje isso se tornou uma prática e não há nenhuma ação que venha do Ministério Público e que pese a gente deva reconhecer que há promotores que agem com lisura e que preservam a sua autonomia para poder investigar a ações como é o caso dessa que está sendo feita e que estão propondo inclusive ações contra o governador para ressarcimento do erário não pessoal não quero desanimá-los nós vamos fazer um embate por exemplo o João Paulo Rilo a Marcia Lia o professor Auriel eu estamos chamando um debate sobre o plano estadual de educação agora dia 16 provavelmente deve estar chegando para vocês esse convite e a ideia nossa é a seguinte quanto mais deputado PT puder chamar liderança da bancada e assim por diante nós vamos fazer o PSOL está chamando também só que qual é o interesse nosso mostrar a diferença que há entre as diferentes propostas de plano estadual de educação mostrar o que é de fato um processo participativo de construção do plano como é o caso por exemplo de um fórum em que a POS participa e a maneira autoritária como o governo estadual vai agir mas nós estamos pautando também a questão de gênero nós estamos pautando também a questão de diversidade sexual no plano estadual de educação e esse assunto é um assunto polêmico a igreja católica a igreja evangélica se articulou e isso está acontecendo na maioria das câmaras municipais e vocês vão ver o que vai acontecer na Assembleia Legislativa para questões de gênero não serem discutidas por exemplo no processo de formação educacional seja por exemplo no ensino fundamental seja no ensino médio que a questão da diversidade sexual não seja abordada só que nós não temos unidade dentro do PT nós temos setores hoje dentro do PT que são que são umbilicalmente vinculados à questão da igreja católica e sujeitos a uma pressão que vem de fora e que diz inclusive que é uma questão de foro íntimo não fazer essa discussão e não aceitam e nós vamos ser derrotados alguém aqui tem dúvida que esses temas não serão incorporados dentro do plano estadual de educação entretanto nós temos a obrigação moral de fazer essa discussão essa é a história do Partido dos Trabalhadores historicamente nós lutamos contra todo tipo de discriminação inclusive sexual e de preconceito em relação à população LGBT e assim por diante então nós vamos fazer o debate mas a chance de vitória nossa para ser sincero é zero o que nós podemos incorporar são emendas ao projeto do que virá do Poder Executivo com a pressão da sociedade organizada com o cerco na Assembleia ocupando as galerias enfrentando a opinião pública forçando a imprensa a acompanhar o debate que vai acontecer na Assembleia Legislativa nós vamos mostrar que nós estamos reagindo mas vamos seremos derrotados de cabeça erguida podemos ter uma ou outra vitória pontual mas podem ter certeza que o plano estadual de educação não será o nosso infelizmente espero estar errado mas não é isso que a realidade nos mostra é oi o pedrinho né colocou aqui a a questão da da defesa dos avanços que nós tivemos adotando a prática das coligações e que essa prática pode ter se mostrado acertada no período anterior porque bem ou mal um partido muito jovem como é o caso do PT extremamente jovem chegou a presidência da república e governa hoje o país há quantos anos há 13 anos 14 anos isso seria o atestado de que a tática pode ter se mostrado acertada e coloca a questão da ética da moralidade como algo a ser considerado com cuidado tendo em vista que a disputa se dá de uma maneira tal que se você agir pelo menos eu entendi dessa maneira né de uma forma muito purista ele não usou esse termo de repente a gente pode perder a condição de fazer o enfrentamento dado que há uma disparidade de condições entre os ataques que nós sofremos e a nossa capacidade de resposta estou simplificando aqui para você me corrija se for diferente disso né como que a gente vai compor as direções do partido será que a fragilidade hoje do PT decorre da igualdade de gênero metade homem metade mulher cotas raciais e outras ou será que a fragilidade das direções do PT não sendo de responsabilidade da tendência A, B, C, D ou E e esse debate nós fizemos junto ao ex-presidente Lula que nós deveríamos nesse momento pegar os melhores quadros do PT independente de que corrente estejam vinculados agora é o momento de a gente chamar todo mundo e dizer ó moçada a defesa do projeto partidário exige o seu esforço a sua participação a sua doação para o futuro do PT e outra não só trazer quem tem experiência quem tem acúmulo quem pode nos ajudar num momento difícil como esse mas ter a grandeza de renovar de abrir espaço de proficiar o crescimento de novas lideranças sem determinados vícios que infelizmente acabaram se voltando contra nós mesmos então é um movimento complexo ao mesmo tempo em que você precisa da experiência você tem que perceber também que a crise abre uma oportunidade de nós fazermos o PT se renovar então não é jogar novos contra velhos ou coisas desse tipo mas é fazer uma junção dessas experiências resposta do Rui na reunião nós estamos instalando um conselho político do PT vocês tem conhecimento disso a imprensa já noticia Marilena Chaui foi convidada e aceitou André Singer foi convidada e não aceitou Tarso Gemo foi convidada e não aceitou quem podia imaginar na história anterior do PT ter um conselho político acima da direção nacional consultivo não eleito mas para nos ajudar a entender o que está acontecendo hoje nós percebemos que as nossas direções eleitas no TED podem não ser suficientes para compreender tudo que está em disputa hoje então é importante chamar os intelectuais que já foram orgânicos do PT e que hoje já não tem mais uma atuação orgânica no partido para que nos ajudem a compreender chamar dirigentes sindicais e outras esferas da sociedade que não sendo atuantes dentro da esfera do partido em diretórios grupos executivos e assim por diante podem nos alertar em relação a coisas que estão sendo subestimadas por nós o PT está tendo a grandeza de reconhecer que a sua direção nacional não é suficiente para interpretar a crise e tomar as providências que são necessárias por isso está constituindo o conselho político da mesma maneira que o Instituto Lula está tendo a grandeza de perceber que não é responsabilidade dele criar uma direção paralela às direções formais do partido e sim de contribuir para que ela possa exercer de forma melhor o seu papel de instância e dirigente com a colaboração da Fundação Perseu Abrão e de outros órgãos de produção de políticas agora a pergunta dele é a seguinte e aí e a dificuldade para compor a chapa de candidatos e candidatas aonde nós vamos conseguir atender aos requisitos da formação da chapa se por razões diversas o fato é que nós não temos a quantidade de mulheres militando como nós gostaríamos sabendo qual é o seu papel na política e o que farão sendo candidatas por exemplo a um cargo proporcional de vereadora claro que a gente tem que discutir porque a gente não avançou como a gente gostaria porque não tem tantos jovens tantas mulheres e tantos outros segmentos atuando na política e dentro do PT agora diante de um momento que está dado é forçoso reconhecer se vocês chegam para a gente e falam nós estamos com dificuldade para compor a chapa eu tenho que reconhecer que vocês estão tendo dificuldade se poderia ser diferente se a gente tivesse alugado de modo diverso com os movimentos com os sindicatos formando criando novas lideranças tudo bem é ser o fato é que nós não fizemos como deveríamos então como que a gente vai compor a chapa há uma defesa muito forte hoje dentro do PT para que se mantenham esses critérios e eu acho que a direção nacional do PT tem muita dificuldade de abrir uma exceção posso estar enganado não compõem a direção nacional não sei como é que isso vai ser equacionado estão aguardando a definição dos critérios que serão observados na próxima eleição que resultam nessa reforma política e a nossa presidenta tem o prazo até o dia 2 ou 3 de outubro para sancionar ao vetar os vários itens dessa reforma política que está sendo feita e aí a direção nacional do PT vai se reunir e vai decidir o que? algo que vai ser tornado público e algo que não vai ser tornado público que vai ser tornado público é como que o PT vai se posicionar diante das novas regras que estão definidas que não são aquelas que nós gostaríamos mas que serão as regras do jogo e o que não será público é o seguinte pessoal como é que nós vamos fazer o PT sobreviver a todo o esforço que a burguesia faz no sentido de envergrizar financeiramente o PT porque antes de eles fazerem um embate duro com o partido de esquerda socialista e com os médios que o PT tem eles vão tentar quebrar as pernas do PT para que o PT não tenha condições de fazer a disputa com eles nessas regras que vão estar sendo definidas e aí como nós vamos internamente equacionar isso que envolve o financiamento do partido das campanhas eleitorais e do que será ou não aceitável por parte dessas candidaturas e na composição das chapas isso eu acho que é algo que não está dado ainda então a gente vai ter que ter paciência e aguardar um pouco o Jimenez coloca a questão do blog que eu acho que é uma coisa muito legal concordo com todas essas iniciativas que vêm sendo tomadas e acho que a gente precisaria divulgar mais esses endereços eletrônicos fazer com que esses posts sejam mais frequentes criativos que estimulem as pessoas a interagirem conosco mas é um equívoco a gente achar que essa meninada hoje em dia não está fazendo política aliás no momento em que a gente está mais baqueado em que a situação é mais grave para a gente o que nos anima é ver uma juventude de esquerda revolucionária inconformada com o tipo de sociedade capitalista excludente desigual que nós temos e falamos peraí eu não vou aceitar que a minha vida seja uma sociedade como essa peraí não desanime nós estamos aqui para ajudar e nós queremos fazer diferente vocês vão nos ouvir é isso que eles estão querendo da gente e acho que o PT não pode perder isso para o PSOL e perder isso para outras alternativas partidárias eu estou falando como gente que acredita no PT e que quer que o PT dê certo cada vez mais gente essa nova leva que está vindo aí não está vindo para o PT então nós estamos perdendo futuros quadros políticos que infelizmente se iludem com outras propostas partidárias e eu acho que a gente não deve fazer uma crítica sectária ao PSTU ao PCO ao PSOL ao PCdoB mas a gente tem que disputar essa meninada para um projeto partidário que é viável desde que a gente tenha bom senso em condição de nos atualizarmos então por exemplo núcleo virtual núcleo virtual não é uma bobagem é uma coisa concreta hoje você pode perfeitamente com regras que sejam bem definidas trazer essa moçada para fazer política conosco sem que necessariamente estejam numa reunião como essa nós estamos aqui que eles não têm paciência para isso mas achar que essa meninada é é está fora da política é alienada e não tem uma percepção das coisas é subestimar o que pode vir deles né gente nós estamos num momento em que muitas pessoas não acreditam mais na política inclusive nos partidos políticos o que é um grande equívoco nós precisamos mostrar para a sociedade que as mudanças só virão com a participação dos jovens das mulheres de todos os segmentos sociais é isto em que nós acreditamos o partido dos trabalhadores é um partido que se organizou com a perspectiva de que a política deve ser feita no dia a dia não só na época das eleições disputando cargos eletivos é exatamente por isso que nós acreditamos na formação dos sindicatos no fortalecimento das centrais sindicais na atuação das mulheres dos jovens em defesa de uma política de saúde como é o caso do SUS da inclusão social de um sistema de educação que seja acessível a toda a população em diferentes condições salariais e para que as pessoas tenham acesso inclusive a diferentes possibilidades de se incorporarem no mercado de trabalho com apoio do poder público e também por ação da própria sociedade em articulação com os partidos políticos nesse sentido eu gostaria de ressaltar essa experiência que estamos tendo no Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto e na macro região que envolve vários municípios que democratiza as informações sobre o partido que chama a participação todos esses segmentos sociais que mostra que o Partido dos Trabalhadores é um partido sério que tem propostas de melhoria da sociedade que pratica isso nos seus governos seja em âmbito municipal seja em governos estaduais inclusive na presidência da república então nós queremos um debate não sectário nós queremos um debate aberto plural em que a gente possa reconhecer mérito na atuação de outros partidos de outros setores da sociedade mas que o PT não seja criminalizado que o PT não seja responsabilizado por problemas que temos hoje na sociedade brasileira na medida em que a reforma política não foi feita como deveria de maneira a incentivar e propiciar a participação de amplos setores sociais é para isso que existe o Partido dos Trabalhadores e é assim que nós agimos você sabe na hora em que precisa é como PT que você pode contar o Partido dos Trabalhadores Obrigado.